Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco, vamos chegar esse microfone mais para perto aqui e estamos de volta ao F1 2019 com essa camerazinha aqui, essa câmera aqui, a câmera do videogame e esse som, tomara que esteja tudo funcionando corretamente estamos em Monza, vamos para o Qualify dessa vez, eu vou tentar gravar o Qualify também espero que não dê problema, vamos embora, seja o que Deus quiser com toda a minha gravação aqui no mais é aquilo lá, é uma voltinha só de Qualify, são 25% da corrida também, dificuldade em 100%, eu estou com a Mercedes e vamos tentar ganhar, cara, porque eu estou conseguindo chegar no Vettel na briga pela liderança, eu acho que se eu for bem nessa corrida aqui eu vou me aproximar bastante dele, na casa da Itália vamos destruir a Ferrari uma volta só opa já fiz cagadinha ali terrível na primeira frenagem já foi caótico estou ficando para trás acho que a poli não vai vir aqui tem o Bottas na minha frente, dá para ver o carro fantasma dele ali tudo bem está ficando, acho que a poli não vai vir aqui está ficando, acho que a poli não vai vir aqui não tudo bem Consegui recuperar um pouquinho Na parabólica ali Segunda posição Fogo decepcionante, cara Segunda posição, tá bom, tá bom Eu achei que fosse pior Errei absurdamente na primeira Na primeira curva ali Na chicane Odeio esse narrador, cara Esse narrador E o cara que fica falando comigo No rádio durante a corrida Um ódio Eu não sei se eu tento colocar pra gravar isso aqui de novo Vamos tentar colocar, vai Depois na hora da edição, se vocês verem Que eu não consegui colocar ele na corrida É porque ele deu problema Ah, vem cá Nossa, eu mexei isso aqui de novo É, gravar a tela Tá gravando Ah, eu perdi ali Mas tô ganhando a rivalidade com o Bottas Ó, tá 27 a 30 E tô destruindo o Fettel Tá 21 a 10 27 a 30, 27 a 23 Tá apertado, mas tô ganhando É isso aí Vamos pra corrida Corrida que interessa Você não deu sorte na classificação Como eu não dei sorte, querida Como eu não dei sorte Segundo lugar É dia de corrida É dia de corrida na Itália Eu sei Depois de um treino classificatório Eu sei Eu sei Isso aí, vambora É agora Calma Não me prescitar Nas primeiras curvas Mesmo porque, né Ok Perdi uma posição só Tudo bem Aceitável Dá pra recuperar aqui, ó Ó, 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 ó Uh A primeira de lesbo Lado a lado Nossa senhora Que que é isso? Meu Deus Que animal Vamos tentar chegar no Bottas agora Caramba, cara Que legal A inteligência artificial Tá muito boa Acho que eu tenho velocidade Pra chegar nele Ainda mais Daqui a pouco Eu vou conseguir abrir asa Então Eu não vou muito bem Nessa primeira chiquene Eu vou me aproximando Eu tenho bastante velocidade Reto também O motor igual ao meu Vacilei ali Se você erra uma perna Você vai errar todo o resto Daquela sequência de S Ali Não tem jeito Na parabólica Tem um limitezinho Ali entre você Começar a frear E E Reacelerar Se você fizer certinho Você ganha muito tempo Na reta Agora tem melhor Ainda assim Ele praciona melhor Do que eu Ah, esqueci Nossa Agora vamos embora Agora vai ser tranquilo Passar vai ser tranquilo Abrir vai ser Complicado Ó Não vou passar agora Vamos comboiar aqui Acumular um pouquinho de energia Pra quando eu passar ele Eu ter Eu ter RS Pra Conseguir fugir um pouquinho Pelo menos fugir Acima do 1 segundo Ali Pra ele não Não conseguir abrir asa Eu tô com um ritmo bom E ser um pouquinho mais Racional na minha tocada Aqui Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Eu não sei Eu não vou usar ERS nenhum agora aqui nessa parte, eu vou só no poder do vácuo ali, para eu acumular o máximo que eu conseguir. Passei, engatei o neutro sem querer ali. Agora, ele vai chegar em mim, não tem jeito. Exagerei um pouco... Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível, logo voltaremos à Beta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. Oh meu Deus! Toda hora eu reduzo mais do que eu deveria ali. Tinha conseguido uma vantagenzinha, já foi embora. Tá chegando. Nossa, mas deu uma trancada nele... Uh! Deu uma trancada nele ali, absurdo. Até ficou um pouco agora. Colocar no padrão a gasolina. Sua janela de pinço, top está aberta. Esperar na próxima volta já. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá vem ele de novo. Combustível está no padrão e a R.E. está no baixo. Você precisa vir para os boxes nessa volta! Eu não quero ir nessa volta agora não! Eu acho que vou prejudicar ele Condição de 5 segundos! Vamos lá, vou ter que pilotar ignorantemente agora Ah, droga! Eu não tinha treinado antes Achei que estava certo ali Treio um pouquinho depois do que eu deveria Nada é fácil nessa vida! Vamos embora! Estão 5 voltas de combustível A corrida é curta em Monza O motor está no pit lane! Ele está nos boxes! E eu atrás dessa farsa india aqui Galera nos pits! Se não tivesse feito... Cagada! Era só correr para o abraço! Eu tenho que abrir agora... Um tempão dele Vamos embora! Tua 1.5 na frente dele... Tua 1.5 na frente dele... Tua 1.5 na frente dele... A bateria está com pouca energia, com pouca energia... Diminua o número dos préis Muito bom, muito bom 2 segundos Cuidado, cuidado Vida amarela, uma Williams ali parada Acho que é o Russell 2.3 na frente Tem poucas voltas Não sei não Tem combustível para cerca de 3 voltas Vou cruzar 3 segundos na frente dele Volta mais rápido 3.3, faltando 3 voltas Difícil 3.8 3.8 3.8 3.8 4 segundos 4 segundos, faltando 2 voltas e um pouquinho Vamos ver Vou cruzar 4.3 na frente Pode ser que dê Pode ser que dê 4.7 4.7 4.5 4.5 5 segundos 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 que vai dar, é só não cagar aqui muito bom, muito bom usar a RS agora, quase 6 segundos a gasolina está no limite, mas acho que vai dar 5.7, não consigo abrir mais nada dele vai ser na... nossa 5.72 na frente, primeira posição caramba era passar uma corrida tranquila nossa muito bom a Mercedes está no topo novamente depois de um fim de semana excelente e o Vettel não ficou nem entre os três é bom vê-los no topo do pódio mais uma vez cadê? o Vettel com 4 cadê a classificação um ponto atrás um ponto atrás chegamos e chegamos lindamente no Vettel cara umas falas nada a ver é, assumimos a posição no campeonato de construtores e estou chegando ali no de piloto muito bom, senhores, muito legal obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima final finalzinho ali deu um suador mas eu testei antes eu treinei antes nos practices a... a entrada dos pits ali mas eu acho que eu freio um pouquinho depois mas na hora que eu freio acho que não vai dar e não deu mesmo mas foi muito legal senhores, obrigado pela audiência por ter visto o vídeo até o final a gente se vê muito em breve mais um upload aqui na garagem do tempo, beleza? Falou pessoal, tchau tchau ah, deixa like, comenta, compartilha espalha no Whatsapp da Ava abraço pessoal, tchau tchau